Mais curiosa ainda, Cora. Manda. Você acha que o público conseguiu conhecer o Marcelo Bimbi de verdade? Falo muito da edição de reality show. Não, eu acho que não, né? Até porque também, né, não tem como não falar. Eu tive um casamento onde eu ficava mais de lado, né? Eu era tipo o arroz, eu só acompanhava, não destacava muito. Mas quem resolveu me seguir de verdade, tem poucos seguidores, mas são fiéis. Quem me conheceu de verdade, pode conhecer. Do jeito que eu sou aqui com vocês, eu sou no meio da rua, sou em qualquer lugar. Eu vou ser sempre a mesma pessoa, porque a maioria dos artistas são personagens, né? A maioria não, quase 100%, né? É um na sua frente, é um na televisão e em casa é outro. Eu não consigo, talvez eu não consiga estourar mais, ser mais ainda, ter feito mais coisas por ser eu em todo lugar, em todo canto, entendeu? E isso às vezes incomoda. Quando você disse que você era o arroz do casamento... Não, mas era uma delícia, eu nunca achava uma delícia. Ah, eu quero saber se você se anulou. Tenho certeza que todo mundo queria estar... Não, não me anulei, era feliz do jeito que eu era. Ninguém consegue, eu pelo menos, eu só faço o que eu quero. Eu só estou aonde eu sinto vontade de estar. Então, se eu estava ali, eu jamais aclamando porque eu estava feliz. Quem que não queria estar no meu lugar? Mas não afetou o seu casamento mesmo, Marcelo? A gente fala muito de, às vezes o casal, ele cresce junto, mas um acaba se sobressaindo. E até porque ela tem mais talento, muito mais, tem que sobressair mesmo. Óbvio, eu torcia, torcia, torço até hoje. Eu acho que é uma das pessoas mais autênticas, mais engraçadas do Brasil. Talentosíssima, não sei por que não tem o programa dela na televisão ainda, porque é uma pessoa incrível, que eu torço diariamente para que cada vez... E aí E aí O que é isso?